Hoje eu vim trazer para vocês dois aplicativos para você ganhar dinheiro no Pix todo santo dia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que é novo aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Mário Bruno e aqui nesse canal a gente fala de renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Convido você a fazer parte da família, é só você clicar no botão vermelho aqui abaixo, se inscrever no nosso canal. Aproveita também e ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Todo dia a gente está trazendo um conteúdo novo aqui para vocês, fechou? Galerinha, vim trazer para vocês dois aplicativos que pagam todos os dias, dá para sacar no Pix. E olha só, um desses aplicativos é um aplicativo 100% gratuito que você encontra disponível na Play Store. E o outro é um aplicativo que requer investimentos. Aí você deve estar pensando, poxa, mas obviamente que eu vou querer um aplicativo gratuito. Qual que é a grande diferença desses dois aplicativos? Os dois dá para ganhar dinheiro todos os dias. A diferença é a quantidade de dinheiro, é o retorno. O aplicativo gratuito, você apesar de conseguir dinheiro todos os dias, eu vou te mostrar que o aplicativo esse é um aplicativo que está fazendo muito sucesso. Eu gosto bastante, tem muita gente usando, muitos inscritos aqui do canal. Porém, você não vai conseguir altas quantidades de dinheiro. Eu vou te mostrar o quanto que dá para você ganhar usando esse aplicativo. O segundo aplicativo, esse que requer investimento, você consegue ganhar 50, 100 reais um dia, muito, muito rápido e todos os dias. Porém, obviamente, você precisa fazer um investimento e existe o risco de peca. Então, assim, vou apontuar aqui para vocês esses dois aplicativos. Então, peço que você assista esse vídeo até o final, que você deixe seu like no vídeo. Agora, para ficar mais legal ainda esse vídeo, galera, eu quero que você venha aqui no campo dos comentários e comente de qual cidade você está me assistindo. Presta atenção. Eu e a minha equipe vai estar escolhendo um dos comentários, para quem comentar de qual cidade está assistindo, e mandar um pix de 20 reais para ajudar algum de vocês. Então, faz isso. Você comenta de qual cidade está assistindo e também você tem que compartilhar esse vídeo com algum amigo seu no WhatsApp, porque senão você não vai ganhar os 20 reais, beleza? Agora, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do celular e mostrar como que esse aplicativo gratuito funciona. Então, pessoal, vamos lá. Esse aqui é o aplicativo Hábito Presente. Muitos dos inscritos aqui do canal já conhecem. Para mim, esse daqui dos aplicativos gratuitos é o que está se saindo melhor. É um aplicativo que ele não tem anúncios. É o ponto mais legal dele. Não possui nenhum anúncio. Está pagando certinho. Paga rápido. Você recebe ali de 5 a 10 minutos depois que você solicita o saque. E, além do mais, é um aplicativo que ele te recomenda hábitos saudáveis. Na verdade, para você ganhar dinheiro com esse aplicativo, você não precisa fazer o que o aplicativo propõe. Aqui você tem os lembretes para você lembrar de beber água, para você lembrar de lavar as mãos, de fazer refeição. Se você não quiser usar com essa finalidade, é só você vir aqui todo dia no aplicativo, abrir o aplicativo nos horários certos e vir pegar a sua recompensa. Reparem que eu já fiz todo esse procedimento aqui. Então, aqui você tem recompensa que você pode pegar a cada uma hora. Tem recompensa que você pode pegar a cada três horas. Tem recompensa que você pode pegar a cada duas horas. Então, é importante que você abra o aplicativo várias vezes por dia nos horários. Então, você vai contando aí os horários direitinho para que você pegue o maior número de recompensas e assim você consiga dinheiro. Aqui você vai ver que eu estou com 14 mil pontos. São equivalentes a mais ou menos 47 centavos. Aqui onde tem essa bonequinha também, você consegue alguns pontos. Olha só que legal. Se você clicar aqui, você vai conseguindo pontos. E para você sacar o dinheiro, é bem simples. Você clica aqui onde tem essas moedas. E aí, galera, olha só que interessante. Aqui você vai ter quatro valores para saque. Você tem R$1, R$5, R$50 e R$100. Para sacar R$1 no aplicativo, você só precisa de 21 mil pontos. Eu estou aqui com 14 mil pontos. Clicando aqui nessa parte de registro, eu vou mostrar para vocês o quanto que eu já ganhei. O legal desse aplicativo também, que eu esqueci de mencionar, é que você ganha alguns valores quando você se cadastra. Aqui você já recebe R$0,10 quando você faz o cadastro. E aí você ganha mais R$0,80 por fazer uma tarefa, R$0,80. E esse aqui foi um saque de R$1 que eu fiz também aqui na minha conta do PagBank. Lembrando que ele paga tanto via Pix quanto PagBank. E aí você escolhe a forma que você quer receber o seu dinheiro. Você pode sacar uma vez por dia e o envio ele leva de 5 a 10 minutos, como eu falei para vocês. Dá para ganhar dinheiro todo dia com esse aplicativo, pessoal. Porque se você fizer todo dia aqui nos horários certinhos, eu particularmente sempre esqueço. Eu abro o aplicativo uma, duas vezes por dia no máximo. Agora, se você vir aqui a cada uma hora, a cada duas horas e clicar nas tarefas que forem aparecendo aqui disponíveis, pelo menos, pelo menos esse saque aqui de R$1 você consegue fazer todo dia, galera. Esse aqui de R$21 mil pontos, R$1 dá para fazer todo dia ou pelo menos praticamente todo dia, um dia sim, dia não. Então é isso que eu quero dizer para vocês. A diferença desse aplicativo aqui para o outro aplicativo que eu vou mencionar para vocês daqui a pouquinho é a questão do retorno. Apesar desse aplicativo aqui ser sensacional, ser 100% gratuito, você não vai conseguir mais do que R$1 por dia usando esse aplicativo. Então, se você multiplicar isso por 30, no melhor dos panoramas, você vai ganhar R$30 por mês usando esse aplicativo. Para você conseguir sacar R$50, R$100 nesse aplicativo é muito difícil. Você precisa de R$1.500.000 moedas para sacar R$50 e você precisa de R$3.000.000 para sacar R$100.000. Então, assim, paga direitinho. Dá para sacar todo dia pelo menos esse saque aqui de R$1. Se você não quiser sacar só R$1 junto e R$5, toda semana você vai conseguir fazer o saque certinho também. Só que, como eu estou falando, não existe essa limitação. Você não vai ganhar muito dinheiro, assim, pelo menos R$10, R$20, R$30 todo dia, assim, certinho, de renda extra. Então, pessoal, para vocês baixarem esse aplicativo aqui, o Hábito Presente, é só você vir na Play Store aqui e você digita Hábito Presente. Vai aparecer o resultado aqui. O primeiro resultado que aparecer é esse daqui, tá, galera? Eu vou estar deixando para vocês aqui o link também abaixo para vocês fazerem o download. E, pessoal, o segundo aplicativo que eu quero mencionar para vocês, como eu falei, é um aplicativo que requer que você faça um investimento. Esse aplicativo, na verdade, é uma plataforma, você não encontra ele dentro da Play Store. Você tem que fazer um cadastro. Eu vou estar deixando o link dele no primeiro comentário fixado. Você faz um cadastro, coloca e-mail e senha. Dentro dessa plataforma, você tem algumas opções. Porém, a opção principal dele é o joguinho. O joguinho da adivinhação. Nesse joguinho, você vai ter dois tipos de cartões. Os cartões na cor azul e os cartões na cor vermelha. O seu trabalho dentro desse joguinho é adivinhar qual a cor do cartão. Só que para você jogar nesse joguinho, como eu falei para vocês, requer investimento. Você vai estar multiplicando o seu capital através do joguinho. Mas, como eu falei, é um aplicativo que requer investimento. Então, existe riscos. É para quem é maior de 18 anos. Então, tenha isso em mente. Se você for fazer, faça por sua conta em risco. Então, qual que é a diferença desse aplicativo para o primeiro aplicativo que eu mostrei para vocês? Por exemplo, a diferença é essa daqui que eu vou colocar na tela para vocês. Essa prova de pagamento aqui foi de um valor que eu fiz em apenas um dia. Conseguir ganhar R$100,00 em um dia. Por mais que você se esforce, por mais que você utilize aquele primeiro aplicativo, o aplicativo do hábito presente, você jamais vai conseguir R$100,00 nem sequer em um mês. Quanto mais em um dia. Esse outro aplicativo aqui, você consegue fazer R$20,00 por dia, R$30,00 por dia, R$50,00 por dia. Até mesmo R$100,00 todos os dias, de maneira constante. Se você quiser fazer todo dia, você consegue. Porém, com tudo e todavia, como requer investimento e existe o risco de você perder, você precisa ter uma estratégia de gerenciamento. Você precisa colocar o capital e você precisa fracionar aquele dinheiro que você vai colocar. Não adianta nada você colocar R$50,00, por exemplo. Só estou exemplificando aqui para vocês. Você vai lá, coloca R$50,00, pega todos aqueles R$50,00 em uma única entrada. Por exemplo, você coloca que vai aparecer o cartão azul e aí aparece o cartão vermelho. Você perde todos aqueles R$50,00 em uma única jogada. Se você acertar, você vai ganhar, beleza, mas aí vai depender da sorte. A gente não está aqui para depender de sorte. Então, você precisa de estratégia para que você consiga ganhar dinheiro nesse aplicativo. Então, é o primeiro comentário fixado para você acessar esse aplicativo. É muito bom, ele paga certinho, paga via Pix, paga muito rápido. Porém, coloque tudo isso na ponta da caneta. Se você não tem dinheiro, use o aplicativo de número 1 que eu te apresentei aqui, que já vai resolver o seu problema por enquanto. E aí, depois, se você quiser investir, se você quiser utilizar esse outro aplicativo, também é muito bom. Porém, existem todas essas ressalvas aqui que eu estou falando para vocês, beleza? Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vai ter minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo também. Conto com vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.